...de economia, para além da questão óbvia de nomear ministros, mas em termos de economia, o que você faria diferente desse governo de agora? Olha, em primeiro lugar, a crise da pandemia, e eu já chego na economia, ela demonstra uma coisa muito séria. Quais os países que souberam enfrentar a crise? Vamos pegar o caso da Alemanha, o caso da Nova Zelândia, são duas mulheres ali, bom que se frise, nós temos lideranças importantes no mundo hoje, que estão dando, uma demonstração de competência, mas muito acima da média dos homens. Mas o que foi a chave? A chave foi, vamos ser firmes na decisão para que ela dure pouco. Por quê? Justamente para salvar a economia. Você vai salvar as vidas e vai conciliar esse salvamento com a economia. Então, quem foi firme na decisão e falou, fecha e acabou. Fecha e não vamos deixar entrar. Hoje eu conversei com o Camilo Santana, grande governador do Ceará. O que o Camilo me disse? Pediu, pelo amor de Deus, para o governo federal fechar o aeroporto internacional, que é o terceiro do país em volume de voos. Fecha, fecha. Não deixou fechar. Aí ele foi lá para medir temperatura, como quando eu entrei aqui. Eu entrei aqui, a pessoa mediu minha temperatura. Imagina no aeroporto. O Camilo queria medir a temperatura dos turistas ou dos brasileiros que voltavam das suas viagens. teve que entrar na justiça para conseguir autorização, porque o governo não queria dar autorização para o governador. Tem o veto ao uso de máscara agora também. Então, agora essa coisa das máscaras, eu não sei se é sadismo, eu não sei o que é. Se é só falta de empatia, se é uma demonstração tola de autoridade. Eu não sei dizer que não aceitou os termos do Congresso e, portanto, vetou. Eu não sei o que se passa na cabeça de uma pessoa tão desequilibrada quanto o Bolsonaro. Mas olha o que nós estamos vivendo. E aí falam, não, vamos ser tolerantes com esse presidente. Não, o impeachment não é uma coisa boa para o país. Lógico que não é uma coisa boa para o país. Você vai deixar o brasileiro morrer. O brasileiro morrer. O que você acha que não é uma coisa boa para o país. Obrigado.